Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou passar a música Minha Namorada do Ferrugem. Já vamos direto para o solo. Eu vou executar ele e depois eu faço devagar para vocês pegarem, tá ok? Vamos lá! Agora eu vou fazer sem alternar para ficar bem simples. Tá? Então o solinho vai ficar dessa maneira aqui. E no meio da música também tem esses enfeites aqui, tá ok, pessoal? Agora vamos para a música, com os acordes naturais. O tom dessa música aqui está em Lá Maior. Lembrando que a batida dessas músicas Dolente são com o enfeite, né? Mesmo que seja com os acordes naturais, mas dá um charme melhor, né? Um charme mais... Fica mais bonita de se ouvir a música, né? Porque ela não é assim, ó. Quer ser minha namorada Ela não é tocada assim reta, né? Tem mais sentimento na paletada. Mas dá para executar para você iniciante com a batida inicial, a batida padrão. E se você quer aprender esses enfeites, tem o meu DVD na apostila para você poder dar um charme a mais nas músicas, tá ok? Então vamos lá, vamos de música. Minha namorada. Vou executar devagar para ficar fácil de vocês pegarem. Vamos lá! Quer ser minha namorada Diver o sonho novo De aliança desmontada Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada De roer pela cidade Ou num beijo de pipoca Vendo até a sessão da tarde Eu tenho um sonho Em todos os meus planos tem você Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim Eu vou até o fim Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder Viu? Ficou bastante fácil, né? Pra você executar Lembrando, né? Que se tiver um floreio na batida, né? É... Quer ser minha namorada Diver o sonho novo De aliança de voz dada Vou te perguntar de novo A música fica mais perto do que ela é mesmo, né? Mesmo com os acordes naturais Então, lembrando você Não se acomode não, viu? Na batida inicial e na padrão Tenta pegar esses enfeites E se você tá afim de aprender Detalhe por detalhe isso aqui Tem no meu material DVD Apostila, tá? Agora eu vou explicar aqui um trecho da música Que vai falar assim Me sinto adolescente Que ali vai ter um solo ali no meio, né? Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim Eu vou até o fim Né, ó? Deixa apertado O dedo 1 na 32 E 32 e 34, ó Né? Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de chuvinha Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha Tá? Agora eu vou falar os nomes dos acordes Essa música então vai ter o Lá maior Ré maior Mi maior Também vai ter um Si menor E um Mi com sétima E pra finalizar vai ter também um Lá com sétima Tá ok, galera? Então a música vai ficar praticamente com esses acordes aqui E se você gostou dessa videoaula Já vai deixando aquele joinha, tá? E comente no vídeo Que sempre vai ter novos vídeos pra vocês Iniciante Tá? Fique com Deus E um abraço Tchau 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 Tchau